Segue em ritmo acelerado as obras que estão sendo realizadas no complexo da estrada de ferro Madeira Mamoré, à margem do rio Madeira em Porto Velho, onde funcionará um centro turístico. Está acontecendo a parte de drenagem, aonde não são trabalhos hídricos, da parte hidráulica aqui, aonde toda essa água de chuva e do próprio rio vai desaguar no rio Madeira. Portanto, esse trabalho está sendo feito agora, não é fácil porque é grande o espaço, portanto não para. E ainda inicio já os trabalhos nos galpões, que é a recuperação dos quatro galpões aqui da Madeira Mamoré. O próximo passo será a obra de reforma dos galpões e ajuste do entorno, espaço que também será destinado para o público. Desde restaurantes, museu, vai voltar o museu, vamos ter sala de espetáculo, vamos ter oficinas aqui dentro, enfim, toda a parte cultural vai permanecer com muito mais ênfase. Vamos ter espaço para caminhadas, que é as ciclovias, nós vamos ter um espaço muito grande aqui, estacionamento, espaço muito grande para estacionamento, aonde serão destinadas vagas para 800 carros. Essa entrada vai mudar, não vai ser mais pela frente do mercado central, mas pelo Cainágua. Então, todos os carros vão ter acesso agora pelo Cainágua. Enfim, é uma obra que vai contemplar desde restaurante, a parte alimentícia, passeios, um azê, é um grande espaço turístico e cultural que Porto Velho vai receber. O presidente da FUN Cultural acredita que o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré será o maior espaço turístico da cidade e estará apto para receber turistas de todo o Brasil. Vai ser o maior espaço turístico e cultural, valorizando o potencial da história da ferrovia, esse patrimônio todo que deu origem ao estado de Rondônia. Com certeza, Porto Velho e os portovelenses vão se orgulhar de receber pessoas do Brasil todo, de outros países, que é isso que está sendo feito pela Prefeitura de Porto Velho. O foco é colocar a Madeira Mamoré num contexto turístico de Porto Velho e do estado de Rondônia.